Eu perdi ele. Ah, não! Como a Mira vai encontrar a gente? Ahá! Eu tive uma ideia. Podemos deixar um rastro. De marionetes. Mico, isso é genial. Esse papel é seu, meus parabéns. É, o plano é esse. E é arte também. Mira esperta tem muita atenção. Com essas pistas, nos encontrarão. Vamos lá, para o que importa. Pois um rastro nós vamos inventar. E Mira vai nos encontrar. Tem mistério, eu sei, mas vai ter que esperar. Amigos, nos chamam. Pois vamos ajudar. Olha a marionete. Ali tem também. Mico-tico esperta. As pistas vão bem. Vamos lá, para o que importa. Esse rastro aqui nos guiará. Poderemos ajudar. Vamos lá, para o que importa. Esse rastro é... Que nos guiará. Mira vai nos encontrar. Para já vai funcionar. Espera um pouco, apresentador. Por favor, pare. O que foi? Está tudo bem? Nossos amigos podem estar com você no seu...